Já faz tempo Esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça E até meu violão Não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós Não me pergunto mais Como vai você E das marcas O que mais faz doer É saber que eu tenho que te esquecer Cantem comigo! É que eu ainda te amo Eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim Pois te iludir Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Como antigamente E sei que em seu coração Nosso amor Não acabou completamente Cadê o Brasil em cima? Vamos lá! Já faz tempo Esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça E até meu violão Cadê o Brasil em cima? Cadê o Brasil em cima? Cadê o Brasil em cima? O Brasil em cima? Não acabou completamente É que eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim O sininho O sininho de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Como antigamente Sei que em seu coração Nosso amor Não acabou Completamente Obrigado, gente! Já faz tempo